Bom, nós estamos trabalhando com arqueologia, arqueologia histórica e estamos trabalhando junto as obras de restauro. Os materiais que a gente pretende encontrar e que estamos encontrando são materiais do cotidiano. O objetivo é fazer a triagem desses materiais, para isso eles vão ser relocados em um laboratório, nesse laboratório existirão os técnicos, eles vão separar por tipo, será uma tipologia, e a partir daí a gente vai ver a funcionalidade de cada material. E esse material, na última etapa desse processo, será revertido para a comunidade através da exposição nos museus. A gente encontrou objetos variados aqui, temos alguns exemplos. Esse objeto, por exemplo, é uma porcelana, porcelana Mauá, fabricada aqui na cidade de Mauá. É uma das primeiras fábricas de porcelana do Brasil. Esse outro material aqui é uma seringa, uma seringa de vidro, um objeto já difícil de encontrar, porque ele teve uma faixa cronológica muito pequena de produção. Então eles produziram essa seringa de vidro mais ou menos entre a década de 50 e a década de 70. Na década de 70, essa seringa de vidro foi substituída por uma seringa de plástico. Alguns dos objetos, a gente teve indicação de alguns moradores. Os moradores, eles estão em parceria com a gente o tempo todo. De ter alguns objetos em casa e falar, não, encontrei em tal lugar. E a gente pretende continuar nisso, né? Nós fazendo o trabalho de arqueologia, em colaboração com eles, constantemente, numa educação patrimonial conjunta, colaborativa e permanente até o final do trabalho. O restaurador, a função do restaurador numa obra como essa daqui, que são casas antigas que a gente está recuperando, é determinar processos de execução da reforma da casa em si. Então a gente procura, através da história ou através de pesquisa in loco do próprio imóvel, descobrir o processo construtivo da casa e tentar resgatar esse mesmo processo nas intervenções novas que vai ser feita. Isso tanto na parte construtiva estrutural, como na parte de pinturas. Então a gente procura a cor mais antiga, através de uma prospecção estratigráfica, uma pictórica estratigráfica, que a gente vai determinar quantas vezes foi pintado o prédio e quais as cores. Geralmente faz a opção pela primeira cor que existia na parede.